João Paulo Sampaio, quando a gente fala de coordenador de base, diretor de futebol, executivo de futebol, é um dos nomes mais fortes no mercado hoje e vem sendo muito especulado no Bahia. Por isso, no vídeo de agora, eu vou falar um pouco dessa possibilidade do João Paulo Sampaio trabalhar no Bahia na próxima temporada. Tem informação sobre isso e também tem muita informação envolvendo o Bahia na Série B neste momento. Estão menosprezando o Bahia, estão achando que não é tudo isso. Bom, vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre tudo isso. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça o que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também faça o que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos do Bahia. Então, deixa o teu like que ajuda bastante para divulgar o conteúdo. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouquinho aí de tudo que está envolvendo aí a semana importantíssima do Tricolor. Bom, primeiro falar um pouco sobre SAF, né? O Bahia está fazendo todo o processo ali de transparência para tirado de dúvidas por parte da torcida. Então, vai ter bastante seminário, bastante evento para que essas dúvidas sejam tiradas enquanto o processo está acontecendo, está nas comissões, né? Técnico do SAF, comissão jurídica também. Então, para que os torcedores possam ir, os sócios que vão ter que votar ali na frente do projeto, possam ir tirando suas dúvidas envolvendo o projeto e tudo mais da SAF do Bahia, né? Isso está acontecendo no momento. Próximo jogo do Bahia. O Bahia vai enfrentar o Grêmio no domingo. Jogo muito importante. Jogo pode aí encaminhar de uma vez por todas o acesso do Bahia. E o pessoal da Band aqui do Rio Grande do Sul, do Donos da Bola RS, deu uma brincada, né? O Meneghete falou que o Grêmio só perde se não sair do hotel. É uma forma muito normal de brincar aqui no Rio Grande do Sul. O Meneghete, inclusive, é colorado. Ele não é nem gremiço. Ele é colorado. Família ligada ao Internacional muitos e muitos anos. O Meneghete, ele é assumidamente colorado, né? Então, é uma forma normal. Aqui, o Meneghete é um cara muito ácido. Muitas vezes, em seus comentários. Então, isso não é algo fora da curva aqui. Só que, eu não acho que é por esse caminho aí. Pelo contrário. Eu acho que é um jogo 50-50. E é um jogo que o Grêmio está tão pressionado quanto o Bahia. E eu diria que nesse jogo, até mais, né? O Grêmio teve uma calma com a chegada do Renato, momentânea. Mas é um jogo sim, um jogo não. Os asteriscos vão surgindo na cabeça do torcedor. E se o jogo Bahia sai na frente, é um jogo que é 50-50. Um leve. Eu poderia ser 51-49 para o Grêmio, porque joga em casa. Mas, se o Bahia sai na frente, a pressão vai ser enorme. Eu acho que o torcedor do Grêmio, a imprensa da Gaúcha, está achando que o Bahia é o Vasco. Que o Bahia vai ser o que o Vasco foi na arena. E eu acho que não vai ser por aí. Eu acho que o Bahia vai saber se defender muito bem. E o Bahia pode explorar muito bem os contra-ataques. Que pode ser um problema para o time do Grêmio no jogo. O Bahia tem alguns jogadores aí velozes e capazes de oferecer perigo para o Grêmio. E se o Bahia sai na frente, toda essa pressão a favor para o Grêmio, ela começa a virar contra. Começa a ter um problema na arquibampada. A gente já viu isso acontecendo na arena em mais de uma vez. Então, se a festa do primeiro tempo, com o Bahia na frente, e de repente o Sport vencendo o Vasco, imagina como é que entra o Grêmio no segundo tempo. Bem mais pressionado. Com uma realidade bem diferente dos próximos jogos. Então, é um jogo 50-50. E dependendo de como ficar o cenário no jogo, as coisas podem ficar tensas para o Grêmio. Eu diria que até se o Sport fizer 1x0 lá e tiver 0x0, já vai ficar um pouco tenso. O que pode ajudar o Bahia. No caso, o Bahia jogando fora de casa pode explorar bastante isso. Então, eu acho o jogo muito igual. Eu acho que o Grêmio só precisa ir para o jogo para vencer. Muito pelo contrário. Inclusive, as equipes ao longo da competição jogam futebol muito próximo. Tanto nas suas qualidades, tanto nos seus defeitos no nível de competição que conseguiram atingir durante o ano. João Paulo Sampaio. Informação que saiu ontem na live do Tricolor 1. De que o Bahia balança o coração do João Paulo Sampaio. Existem três propostas por ele hoje. No Bahia, o caso de uma soldagem. Tem a ideia da CBF, que eu já tinha falado aqui. Para ele ser o coordenador da base da CBF. Já que ele fez um trabalho tão bom e tão respeitado e claramente visível. O seu resultado no Palmeiras. Onde levou muitos bons jogadores para o profissional do Palmeiras. Que ajudaram o Palmeiras na conquista dos títulos. Tem a crítica de não serem vendidos tão bem assim. Mas aí já não é com ele. Ele coloca os jogadores no profissional. Aí você joga com jogadores bons no profissional. Aí como eles vão ser utilizados e tudo mais. Não tem nada a ver com isso. Mas que ele consegue entregar jogadores prontos para o profissional. E ele consegue. O Patrick de Paula. Ah, não estou. Mas entregou pronto o profissional. O cara lá com 19 anos. Batendo o pênalti em final de Campeonato Paulista. Tranquilo. Aí o que se desenvolveu depois disso. Não tem nada a ver com ele. Gabriel Menino. Gabriel Verão. Todos os jogadores que passaram pelas categorias de base do Palmeiras. Entre outros. Então a CBF tem um interesse em tê-lo na coordenação das categorias de base. O que pode ser bem interessante. Trabalhar na CBF é algo de prestígio. Algo que ajuda bastante na sua carreira. O Palmeiras, segundo a informação, é o time que quer continuar com ele. Talvez para o lugar do Anderson Barros. Para ser o executivo de futebol do Palmeiras. O que é também bem interessante. O cara é o jogador da base. Vai ter um holofote muito maior como coordenador. Como diretor de futebol, executivo de futebol do Palmeiras. Está ali no futebol profissional. É diferente. E o Palmeiras já está no alto nível de competição. Então ele não vai ter que levar o Palmeiras até ali. Que é o caso do Bahia. O Palmeiras não está nesse alto nível de competição. Há esperança de chegar. Mas tem que ter um caminho. Tem que fazer um trabalho. Não é só dinheiro que resolve tudo. O próprio Palmeiras já teve tempórias ruins com o dinheiro. Então não é só o dinheiro. Tem que levar o time até lá. E o Bahia seria o time que mexe com ele. Que ele gostaria de trabalhar no Bahia. E tem esse desafio também interessante. Vai ter o dinheiro para fazer isso. Mas tem que tirar o Bahia de um cenário de Série B. Vai subindo. Provavelmente o Bahia sobe. Então o Bahia vindo da Série B. Para colocar nos próximos anos em nível de competição que o Palmeiras está hoje. É um desafio bem grande. Mesmo com dinheiro. É um trabalho fácil. Botar um time que está vindo da Série B. Mesmo com investimento. Mesmo mudando muita coisa. E já colocar ele para ganhar. Para disputar. Para brigar. Para estar em Libertadores. É um desafio. Então ele tem essas três propostas. Três projetos diferentes. No Palmeiras. Talvez seja o menos desafiador. Do ponto de vista que ele não vai conquistar algo a mais. O Palmeiras já conquistou. O Palmeiras já conquistou o Brasileiro. Então só falta o Mundial. O que é bem difícil para qualquer time da América do Sul. Então dificilmente ele conquiste algo a mais. Do que o Palmeiras conquistou nos últimos anos. Então é um trabalho um pouquinho complicado. Pode manter o Palmeiras conquistando tudo isso. O que pode ser um pouco ingrato. Porque se em um ou dois anos não consegue manter. Não consegue ganhar. Aí a culpa passa a ser dele e de quem estiver no trabalho. Então é bem difícil. No Bahia ele vai ter que levar até lá. Enfim, são três ideias diferentes. Vamos ver o que ele vai escolher. Mas aparentemente o Grupo City quer sim trabalhar com ele. E se não for ele, segundo a informação, o plano B seria o Rui Costa. Do São Paulo, o ex-Gremio. Gosto muito também. O cara que levou o Jeromel para o Grêmio, por exemplo. Aquele time que ganha 2016 e 2017 com o Grêmio. Tem muito do trabalho do Rui Costa. Lá atrás ele contratou vários. A maioria daqueles jogadores que vieram a ser campeões pelo Grêmio. Conseguiu fazer um trabalho bom no São Paulo. O São Paulo brigando para não cair nas últimas temporadas. Agora jogou uma final do Sul-Americana. Pode chegar na Libertadores. Eu vejo isso como um avanço para a história recente do clube. Não é o que o torcedor mais quer. Não é assim, nossa. Está igual que a história de São Paulo. Não. Mas olhando o que o clube vinha fazendo. Há um avanço aí. Ele trabalhou na contratação desses atletas. Então o cara também, eu acho, não qualificado. Ainda podem vir os dois. Então o Bahia está trabalhando os bastidores aí para ter um executivo, um diretor de futebol, alguém para colar na base de altíssimo nível. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. João Paulo Sampaio é o nome para o Bahia. E também comenta aí o que você está achando. Vai dar Grêmio? Vai dar Bahia? Vai dar empate? O que vai dar no jogo da arena? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Salve e tchau, tchau.